Se tem uma coisa sobre o Vaticano é que ele é muito rico. É difícil dizer com precisão o tamanho do patrimônio acumulado após séculos de catolicismo. A cidade-estado, localizada em Roma, goza de várias isenções fiscais e não precisa tornar sua contabilidade pública como uma empresa comum. Além disso, o Vaticano abriga dezenas de obras de arte de valor imensurável. Mas há indícios concretos, desde terrenos, investimentos e até objetos pessoais, que permitem estimar ao menos parte da riqueza papal. O patrimônio inclui imóveis, ações e obras de arte. Um apartamento de responsa Com o piso de mármore do século XVI e cerca de 10 salas grandes, o luxuoso apartamento que serve de moradia ao papa tem aproximadamente 230 metros quadrados, segundo estimativas. Ou seja, o cafofo do pontífice valeria cerca de 4 milhões de reais. . . Legenda por Sônia Ruberti